Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Guys, para avisar vocês, eu expliquei no Discord ontem que eu estava tentando pintar meu cabelo para cumprir a meta do Twitch lá de roxo. Mano, eu fiquei exatamente 5 horas descolorindo e pintando o cabelo e terminou isso daqui, velho. Praticamente ficou um ruivo preto. Um vinho preto, cara. Não deu certo a tinta que a moça trouxe, ela trouxe errado. E eu decidi que eu vou só descolorir. Vou deixar um ruivo, um loiro, alguma coisa assim, porque não vai dar para chegar no roxo, cara. Então eu vou ter que esperar, vou descolorir e na próxima vez eu corto e pinto de roxo, beleza? Alguma cor parecida da Twitch lá, beleza? Só para avisar desde o começo para vocês. Para avisar vocês também, hoje saiu um novo brinde aí do amigo, do amigo, né? Hoje saiu os brindes do amigo, toda semana vai mudando, mudou um mês, vou comprar hoje, vou comprar 300 brindes já. E mais 300, vai ser 600 brindes no mês todo, beleza? Já vou comprar tudo hoje e vocês vão poder ficar sabendo. Estou com o Lucas aqui da way, Lucas. Lucas, também que cheia no seu microfone, parece que é ventilador. Cara, estou certo aí. Tá. Mano, hoje a gente vai abrir as novas caixas aqui. É a Vacation Ice Cream Code Mosquitoes Nightwilks. Vamos ver aqui. Mano, gostei dessa Code Drinks aqui, ó. Na latinha do CSGO.net. Você percebeu isso aqui, ó? Acho que o Lucas multou. Bora lá, guys. Foi, voltei. Voltou. Aham. Vamos abrir aqui. Cara, eu queria muito o Rumanova, cara. Vai vir uma TecNine Full Injector. Ah, Profit. Profit. 3D? Que? Nossa. Nossa, eu não sabia que vocês querem era tão barato, velho. Na moral mesmo. Mas não, só essas aqui. Mas eu não sei o que eu queria. Tá safe demais. Se chamou quase ver. Uma Urban Pet 89. Pagou uma só, deu ruim. Vamos ver. Se vinha aqui a ACZ, nova de fábrica, ele ia paga. 2 dólares. Ó. Auto Echo. É, tá dando ruimzinha essa caixa, hein, mano. Tá. Vamos ver de 4 em 4. Será que isso tá bom? Mano, eu queria, né, essa caixa. Ó, a Sewerlater, a Shatterbox, a Doctor. O Doctor, né? Ou a Angry Mob. É. Essa Shatter aí tá vindo de... 100 dólares ainda? Ou não? Não, já peguei uma de 100 dólares já, duas vezes, eu acho. É, muito difícil, né? É, mano, senão tá legal essa caixa. Vamos pra próxima já. É. Caixa não deu muito bom. 2,60, vou abrir mais uma vez de 4. Vezes. Mano, essa foi a que chegou mais perto de pagar. Pagou 2,60, tá ligado? É, não tá legal. Guys, tá ligado que eu sou sincero? Essa primeira caixa não tá legal, não abram ela. Vamos pra segunda, Ice Cream. Lembrando, 25% de desconto aí. Todas as caixas do site. Ah, começamos com azar, né? Beleza. Acontece, vamos ver. Mano, tem muito skin legal nessa caixa, hein, velho? Mas, cara, totalmente todas essas skins perto da Fitch Class paga a caixa. Essa Galil pode pagar. Nossa Senhora. Caralho. Tá bom azarado hoje. Vamos ver. Tem algo que quer ver dentro. Ó, perdeu 50, se move duas. Nossa, boa. Pode. 3, 3, 7, Profit. Pagou o prejuízo que a gente teve ali atrás. Vamos abrir mais. Pocket Pop, 1,10. Nossa Senhora. Deu ruim. É, essa caixa ela tá mais ou menos, cara. Ela tá equilibrada. Não tá nem muito boa, nem muito ruim, ó. 6, 3, ó. Uma hora ela paga, outra hora ela dá prejuízo. Já teve caixas melhores aqui das novas caixas? Já teve. Já teve bem piores também, né, mano? Quem acompanha toda semana aí tá ligado. Ó, essa MP7 pode ir em 40 dólares, cara. 2, 7, 10, pagou. De novo, 11, né, pagou. Ela deu mais Profit do que prejuízo até agora, então. Eu sei, pensa em mim, mano. É, uma VUCA seria legal, né, mano? Ó, outro Profit. Essa daqui vai passar de 12 dólares. Ó, 9... Nossa Senhora! Nossa! Que isso? Vamos pra próxima nesse Profit. 30 dólares aí. Vamos pra Code Drinks. A nova Coca-Cola do CSGO Net, capa. Que foda. É. Ó, já apareceu a faca ali já, hein. Se move. Ó, Profit de primeira. Não tem como não ser Profit. Não tem como ser de menos de 4 dólares. Viu? Profit. E eu tô vindo que vai... Eu tô sentindo que vai vir uma... Ai, que me trai aqui, velho. Ou então, a Dragonfire. Uma das duas, velho. Frontside. Uh! God! God, God, God. Frontside top, top. E o P9 e o P9 pode vir cara pra caramba. A Griff também, mas eu acho que deu ruim. 3, 4... É, 7. Perdeu um pouquinho. Eu vendi? Não, não. Quase vendi sem querer. Ó o carinha ganhando faca no upgrade. Vamos ver. Eita, deu ruim agora. Rockwards é ruim, hein. Não, essa daí não. 8 dólares. Mano, tem Alba e se move. Tem faca nessa caixa. Guys, desculpa que eu tô meio lento, velho. Tô de manhã, mano. De manhã é ruim de gravar, velho. Vou falar pra vocês. Na verdade, tipo assim, de manhã... É o melhor horário que tem pra gravar pra mim. Por causa dos cachorros. Ele não late. Deu profitaço. Só que... Eu ainda tô meio que dormindo, tá ligado? Então... Esse primeiro vídeo aqui eu tô dormindo. Eu gravo uns 3 aí por dia, né. Então... Desculpa aí se eu tô meio lento, velho. Eu também voltei a usar a câmera agora. Eu tô desconfortável na frente da câmera. Porque se for muito tempo sem usar a câmera, tá ligado? Ainda tô com esse cabelo ridículo. Vamos pra próxima? Mano... Ah, a gente começou com 300, né. Olha que quantos que a gente tem. De mal saber. 13. Temos... 170 com 170. 300 e quanto? Tá mandando pra fit. Tá mandando pra fit. Vamos pra mosquitões. Capa, esse daqui não é em português, tá? Pra quem tá perguntando. Não é em português. Mosquito é esse. Mano, intergrale. Tem muito skin massa nessa caixa, mas tem muito skin cocô também, hein, cara? Tem muito skin cocô nessa caixa. Prejuízo 100% de começo. Tem muito skin aqui que não paga, tá vendo? Essas rosas aqui, ó. Essa caixa... Ó, essa daí vai pagar duas vezes. Essa caixa aqui tá estranha. Beleza. Não sei se essa caixa tá compensando muito, não. Se eu ser sincero com vocês. A de 10 eu sei que tá, porque eu já abri uma vez ela. Ó. Não sei se é profit. Agora foi, foi, ó. 14, 8, 6, 29 dolinho. Bem top. 4. Tem uns 100 dólares ali ainda. Bulldozer. 28 dólares, no mínimo. Essa daqui é rara. 38. Caralho! É rara pra caramba essa daqui. Acho que é da coleção Nuk lá, não é? Acho que é da coleção Nuk. Eu sei que é uma coleção muito antiga. É a Aztec lá, né? Vamos ver. Dragon King, Decimator. 4, 19, 6, 30. Profit de novo, mais 4. Vamos ver. Cara, ela pode vir até... 120 dólares. Sim. Faca, 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 faca! Nossa, por que não passou, mano? Mais 4. Shop, shop. Ah, ela é da coleção daquela Glock lá. Da Glock e da Hot Rod, né? Para, vai. Meu Deus, se para, velho. Mano, eu nem comemorei porque eu sabia que ia passar, mas se para. Ai, velho. Vamos ver. Bora, bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. Mano, eu quero muito essa Númede, mano. Vem essa Númede pra mim, velho. Não. 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 Que? Caralho. Está de 3. Nova de fábrica. É testada por Deus. É. Ah, capa. Aí o Todd é... 2 dólares. Mas não tem duas no modo rápido. Hã? Duas no modo rápido. Beleza. Mano, eu não tenho skin feia. Só tenho essa daqui feia. O resto é bonitão. Eu já tive todas as skins aqui. De... Dessas baratinhas aqui, ó. Essa blu de tag bem triatória é muito bonita, velho. Essas baratinhas aqui eu já tive tudo que eu já tirei uma vez ou outra. Ó, a USP... Essa USP é muito god. Dark Rapper. 20 dólares. Vou abrir duas no modo rápido. Esqueci. Abri duas no modo rápido que o Lucas pediu. E, mano, até... Ah, nossa. Essa desilusão. Acho que é 2 dólares só. É. 1,70. 1,40. 12. Deu ruim. 2 de modo rápido e... Olha! Cara, é 30... Eu nunca pagaria 30 dólares numa K dessa. Nunca! Me mata. Eu nunca pagaria 30 dólares numa Orbital. Você pagaria, Lucas? Eu não. Ela é muito feia. Mano, pra mim é de 10 dólares, já tá ótimo. Já se for pegar uma dessa. Ainda tem outras melhor. Prefiro a Blue Luminate. Fomos as Commemoration. Dragon Fire. Não, pagou. Não veio Star Trek. Minha velha, já veio a Teran de Guerra, né? Sim. Ah, duas. Engraçado que a Dragon Fire é... Ela é 10 dólares. Ela pode vir a Teran de Guerra bem desgraçada e está em campo, você viu? É o mesmo valor. Aham. Eu tenho 30 dólares de novo, ó. God. Tá bom. Pena que é feia. É. Essa faquinha aqui é God, ó. Você vai abrir duas vezes no modo rápido. Vai ganhar. Vai ganhar ela. Fica vendo. 11 e 30. Dragon Fire é agora uma nova de Fab. Com uma Star Trek testada em campo. God. Duas vezes no modo rápido? Uma. Duas. Eu ganhei a mesma coisa. E, guys, vamos ver quantos a gente vai ter no final. A gente tá profitando por enquanto, mas tem hora que tá nos prejuizinhos. Tem hora que dá nos profit. Pra mim, tá elas por elas. E agora foi profit. Essa discoteca já paga duas caixas. O quê? O quê? Não. Calma aí. É duas testes. É. Ela é veterana de guerra. Eu não sabia que essa skin tava tão barata. Ela caiu muito de preço. Ela caiu muito de preço essa skin, velho. Não é possível. Como? 20 reais quando dá um. Vou comprar uma dessa. 23. É. É. Mas deve tá mais barato também. Eita. Olha o que o cara ganhou no upgrade. Vamos até ver. Vamos ver. Opa. Fui injector. Fui injector. 100 dólares. 100 dólares. Ai, não quis explicar. Que? Eu falei 100 dólares e veio. Ah! Adivinhei. Vamos ver aqui o perfil dele. O que? Quantos que foi isso daqui? É. Tá. Foi arriscado. Foi. Ó. E saiu de quanto pra ir pra esse negócio? 191 pra 397. Nossa. Nossa. Só esse daqui. Isso que eu tô vendo. O que ele quis uma CAD de 500 dólares, velho? E vendeu. Que aquecimento de 200 dólares? Nem sabia que existia isso daqui. Existe. Ó. Nova de fábrica. E aí, guys, pra finalizar, 4 dolinhos, vamos tomar uma coca aqui e... Eca. Mano, tamo saindo com exatamente 415. Profitamos com esse... Mano, 110 dólares de profite aí, bem top. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, mano. Aquele use código amigo aí, beleza? Bem top. Lembrando, a partir de amanhã, né? Dia 2, vai começar os sorteios de todo vídeo aí. Um novo sistema bem top que a gente montou aí. Fiquem de olho e vai dar pra todo mundo aí ganhar seus inscritos no vídeo, beleza? É nóis. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.